Música Por mim muitas batalhas foram travadas E por irmãos que mostraram grande fé Nas arenas e em fogueiras foram lançados Mas com coragem, devotados pela fé Tu és digno, Senhor És digno Sobre mim eu poderá te interceder Tu és digno, Senhor Maravilhoso Graças a Ti Eu vou alcançar os céus Música Com grande fé Nas arenas e em fogueiras foram lançados Mas com coragem, devotados pela fé Tu és digno, Senhor És digno Sobre mim eu poderá te interceder Tu és digno, Senhor Maravilhoso Maravilhoso Graças a Ti Quando Cristo vier dos céus Pra me buscar Tu és digno, Senhor Tu és digno, Senhor Maravilhoso Maravilhoso Graças a Ti Graças a Ti Eu vou alcançar os céus Graças a Ti Eu vou alcançar os céus Maravilhoso